Well, well, well. Bom pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Dá pra observar pela minha voz que ela não está normal, né? E o motivo disso eu explico. No último podcast, tá aí na playlist Envios. Você vai saber por que minha voz tá assim. Bom, eu quero fazer um vídeo bem rápido, falando a respeito de um vídeo que eu encontrei na internet, no Facebook especificamente, de um médico que fala dentro da ótica dele o porquê que nós estamos passando pela situação nesse momento de vida em que o mundo inteiro está visualizando, né, tete a tete, enfrentando tete a tete essa situação. Outro dia eu comentava com uma amiga minha que eu ia dizer pra ela assim, eu não imaginei que eu fosse sobreviver pra ver o que está acontecendo hoje em dia. E, às vezes, a gente acha que a gente é forte o suficiente, que a gente aguenta o tranco, né? Porque a gente vê filmes e acha super legal e fala do filme, faz propaganda do filme e tal. Mas quando acontece na vida real, tudo é muito diferente, cara. Nós somos seres muito frágeis. O corpo humano é muito resistente. Isso é fato, já foi comprovado. Mas a vida, ela é muito frágil. Então, quando cenas, né, que estão aparecendo na nossa frente fazem com que a gente veja o que a gente vê, a nossa fragilidade vem à tona, saca? E as palavras desse médico, elas se encaixam perfeitamente com o meu modo de pensar e elas são tão bonitas que eu achei que eu deveria fazer um vídeo reproduzindo o vídeo desse médico. Uma coisa que eu preciso destacar é o seguinte. O vídeo eu extraí do Facebook compartilhado de uma página que eu nem me lembro qual que é. Então, eu não sei de quem são os créditos. Então, se você assistir esse vídeo, conhecer o médico, souber o nome dele e souber quem produziu o vídeo, me avisa para que eu possa atribuir os devidos créditos à pessoa responsável pela produção do vídeo e ao médico e agradecer e parabenizá-lo pela sensibilidade que esse homem tem. Eu gostaria de ser paciente dele, mas eu tenho certeza que eu não tenho dinheiro nem para pagar uma pré-consulta com ele. Mas, enfim, esse é um outro caso. Bom, fique com o vídeo e espero que esse vídeo ajude você a refletir um pouco sobre as nossas atitudes do nosso dia a dia, certo? Só antes, lembre-se de ajudar o canal, a faixa está aqui em cima, doando R$1,00 por mês. R$1,00 por mês não vai te fazer falta. Você vai na descrição do vídeo, tem o link do PayPal e você acessa o link do PayPal e doa R$1,00 pelo seu cartão de crédito. Vai ajudar muito o canal, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Sejam ricos, lindos, maravilhosos e bonitos que nem eu. E nós nos vemos no próximo vídeo. Assista o vídeo do médico. Só que no dia que eu cheguei, você está mudando para o apartamento de cima. Como é que eu encontraria o seu apartamento? Completamente revirado. Mala pra cá, pacote pra lá, móveis desmontados. Por que você está mudando para o andar de cima? É o que está acontecendo com o planeta Terra. Aparentemente, nós estamos vendo uma confusão temendo, uma série de atos terroristas, de tragédias climáticas. Tudo isso está de acordo com o quê? Com a psicosfera do planeta. Nós temos duas atmosferas. Uma psíquica e uma material. Uma física. A atmosfera física são os ventos, são as marés, são os tufões. Mas nós temos uma outra atmosfera psíquica. E essa atmosfera psíquica interfere na nossa atmosfera física. Interpenetra e interfere. Muito bem. Qual a atmosfera psíquica que você esperaria encontrar num planeta onde são realizados por ano mais de 100 milhões de abortos criminosos? Qual deve ser a atmosfera psíquica? de um planeta onde dois dos maiores comércios são o de armas e o de drogas? Qual deve ser a atmosfera psíquica do planeta onde somente a Segunda Guerra Mundial seifou 75 milhões de vidas? Qual deve ser a atmosfera psíquica do planeta que em todo momento, em todos os dias, alguma guerra está acontecendo? Então esse é o planeta que nós estamos vivendo. Nós estamos colocando tijolos em telhado de 5. Vão desabar. E observa que coisa interessante. Quando desabam, o que acontece? Há uma união em mente que se juntam para ajudar aqueles que estão passando por necessidades. Houve um terremoto no Haiti. O mundo inteiro ajudou com mantimentos, com roupas, etc. Isso é o lado positivo dessas tragédias. Isso mostra o que nós somos na nossa profundidade. Nós somos uma partícula de Deus. Então à medida que nós fomos nos conscientizando disso e através do nosso comportamento nós deixarmos essa partícula, essa fagulha iluminar, ela será capaz de iluminar a vida de milhões. Foi o que fez o Gandhi. O que o Gandhi dizia? Quando você atinge a plenitude do amor você consegue neutralizar o ódio de milhões. Eu acho que nós estamos passando por um momento difícil mas é um momento temporário. Isso vai passar. E o nosso futuro é grandioso. E nós sempre alertamos aqueles que insistem no mau comportamento que se persistirem nesse mau comportamento sejam políticos sejam de qualquer outra 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 atividade não poderão permanecer aqui. Terão que recomeçar a lição toda outra vez. Há determinadas obras que estão falando que a deformação de alguns espíritos como por exemplo os carrascos nazistas é tão profunda que eles não terão condições de reencarnar num corpo físico igual ao nosso. E terão que reencarnar em planetas que em relação à Terra estão na idade da pedra. como trogloditas ou seja vão recomeçar a lição toda outra vez. Queriam modificar a raça vão modificar mas com seu próprio sacrifício e com seu próprio exemplo. que sejam a terra que sejam e com seu próprio a terra que sejam a terra que sejam